Mas isso não são os alimentos que a gente tem hoje? Essa é outra coisa que a gente ia entrar. É a nossa medicina. Infelizmente, Rodrigo e Borracha, a gente tem que entender que a nossa nutrição de hoje é diferente da nutrição que antigamente se comia. Antigamente, quando a gente plantava algo na terra, a gente pensava em produtividade ou nutrição? Porque hoje é só produção. Então, cara, hoje que tá plantando, é aquela terra que já plantou várias vezes e a pessoa não vai colocar nutrientes pra nutrir. Ele vai colocar nutrientes pra aumentar a produção. É fato. Entende? É isso. Então, quando você faz um suco verde, o suco verde, resumindo pra quem tá em casa, o suco verde de hoje é diferente do que a sua avó fazia. Totalmente diferente. Não é uma sensação minha, então. Come uma maçã. Eu ia falar do pêssego, que não tem gosto. Come uma mexerica ali no TJão. Viu como é que eu conheço aqui? Cara, você conhece tudo mesmo. Come lá pra você ver. Você morre, parece que é um chuchu. Parece que é um chuchu. Não tem mais o cheiro da mexerica. Não tem nada. Semente também, né? Modificada, né? Você sabe qual que é o maior vilão da alimentação? Que você provavelmente comeu duas vezes por dia hoje. Ou se não, três. O trigo. O trigo, meus queridos, foi totalmente modificado geneticamente. O trigo do mundo ou só o nosso trigo? Porque hoje eu ouvi falar que a farinha de trigo lá de fora é melhor que a nossa, velho. Existem ainda sementes de trigo, que eles chamam de trigo sarraceno, lá em Israel. Existem ainda, mas é a minoria. Que não foi modificado geneticamente. Você já viu algum produtor de trigo pobre? É difícil. Porque aquilo morre. Não pega praga. É uma coisa assim, inacreditável a produção daquilo. Óbvio que foi modificando o gene. Aí quando modifico o gene, vamos lá de novo. Imagina que esse aqui é o trigo. Na hora que ele cai no intestino, o nosso corpo reconhece ele como um alienígena. Que trem é esse? Aí o nosso corpo começa a produzir anticorpos. Os anticorpos são assim, ó, a representação. É tipo um Y. Então o nosso corpo, frente a algo estranho, que é o trigo que foi produzido. Sim, tem tese era a coisa. Esses anticorpos, lá na parede do intestino, além de ir pra gliadina, que é a proteína do glúten, ele começa a atacar coisas que são semelhantes à proteína. Inicialmente a tireoide. Aí você vai começar a entender que muitas doenças autoimunes, hoje em dia todo mundo tem doença autoimune. Muitas doenças autoimunes começam a nível alimentar, principalmente no intestino grosso. Então nós somos reflexos do que comemos. Olha que interessante. Tem um ditado na medicina alveda que fala o seguinte, se a comida é boa, o medicamento é desnecessário. Remédio pra quê? Cara, eu já tive um convidado nosso que veio aqui, tem tipo 10 anos que ele não toma nenhum tipo de remédio, nada. Mas ele, ele até, como que é o nome? O minimalista, você fala? É, cara, ele até falou o nome, é tipo um protocolo, não sei, onde você tem tudo que você tem que fazer, pra que você nunca precise tomar um remédio, por exemplo. Se você seguir isso, até o câncer você consegue curar com alimentos. Sim. Isso aí, olha, você perguntou... Bom, foi, eu tô vendendo o que eu comprei nele aqui dentro desse espaço. Eu quero que você compre o que eu vou te falar agora. Tudo no extremo é ruim. Nunca tomar um vinho é ruim. Tomar todo dia, no café da manhã, no almoço, na tarde, é ruim. Tudo depende da frequência e da dose. Concorda, Rodrigo? Claro. Total. Sabia que você ia concordar. Porque isso é a lei do universo. Cara, você não poder tomar um vinho de vez em quando, que cara chato que você é. Não é? Verdade. Agora, você tomar vinho, 24 horas. Você fica mais chato ainda. Você fica chato também. O problema é que a gente tá lidando com prazer isso aí, né, mano? Tipo, cara, eu sinto prazer em comer uma pizza, eu sinto prazer em comer uma massa, carboidrato. Eu, essa semana, eu tô começando a achar que açúcar é droga, velho. Que eu tô viciado em açúcar. Aí, presta atenção, posso usar seu exemplo? Você curte mais açúcar? Posso usar seu exemplo? Eu tô viciado em açúcar, velho. Presta atenção. O que é o açúcar? Por que que o Rodrigo fala assim, quando o Rodrigo fala assim, eu tô viciado em açúcar. O açúcar, o carboidrato, simples, ele vai gerar a produção de serotonina. Quando você come o açúcar, seu cérebro tá ansioso, seu cérebro quer ganhar o mundo, seu cérebro, ele precisa de uma maneira de se acalmar. E a maneira que você usa é na dilatação do estômago e nos receptores de serotonina, que o alimento faz você produzir serotonina, entendeu? E alguns alimentos têm serotonina. Essa serotonina é como se acalmasse. É como se eu fizesse um diazepam na sua veia. É um prazer momentâneo, assim, fico mais calmo. Entende? O grande segredo é você entender que você está assim e trocar o prazer imediato da comida por uma outra coisa. Que outra coisa? Bebida? Não. Não é bom você trocar por bebida. E eu acho que não é legal você também trocar por um diazepam, uma floccetina, porque você vai trocar droga por droga. Mas eu vou trocar por o quê? Você vai trocar por algo que a gente chama de propósito. Quando você descobrir o seu propósito, cara, o meu propósito é através de um podcast levar informação pra esse mundo inteiro. e eu faço isso visceralmente. E eu estou contribuindo. Aí você começa, por exemplo, a ter um desafio de fazer a sua trajetória. Imagina você ser transformado no seu podcast. Olha que desafio. Inclusive, se você quiser, eu te desafio a você fazer isso. Eu te ajudo. Tô lançando aqui ao vivo. Vários tentaram. Poucos, ninguém conseguiu. Você sabe por que não conseguiu? Preste atenção. Sabe por que não conseguiu? Porque você não viu o propósito de fazer isso. Porque sabe quando, às vezes, você consegue fazer a virada de chave? Isso eu falo muito no código da cura. Quando a água bater lá aqui, ó. Com câncer, com infarto, eu trabalhei muito com cuidados paliativos. A pessoa daria... Porque quando a pessoa tá pra morrer, ela daria tudo pra retornar ao ponto que ela ainda não tinha quase perdido. Ficou meio poético, mas é isso. Não, mas eu tenho certeza que é isso. O negócio é que a gente deixa chegar nessa hora, entendeu? É nessa hora que você quer negociar. Mas é uma escolha. É uma escolha que tu tá fazendo. Mas eu te falo que você não precisa fazer essa escolha. Você consegue, se você identificar o porquê que você usa o alimento e o porquê da obesidade dentro de você, você vai falar assim, opa, eu entendi. É minha incapacidade de falar não. É porque durante... E normalmente as nossas crenças, elas são feitas, são montadas. Essa matriz de crença, ela é feita do 0 aos 12. Então, do 0 aos 12, você tá funcionando hoje exatamente como seu pai, sua mãe, seu ambiente, do 0 aos 12, proporcionou pra você. É a matriz de crença do cérebro. Eu sabia até da formação do crença, até os 7 ali, da personalidade. É do 0 aos 12. Até os 12 você vai até... Você ainda tá sugestivo. Tá formando crenças ainda. Entende? É a maneira como é que você entendeu o mundo. Entende? É assim que você vai entendendo o mundo, do 0 aos 12. E você leva isso pra vida adulta. Entende? Aí quando você fala assim, o que dentro de mim, só se um... Um câncer, só se eu tiver um infarto, só se eu tiver alguma doença que me acordasse. Entende?